Como todos os franqueados utilizam do mesmo sistema, que é para todas as lojas, a gente unificou, até pela questão também de treinamento, questão de facilidade, que a franquia é nada mais do que isso. É um teste que deu certo e a gente repassa os nossos franqueados. Então, assim, é uma ótima ferramenta de gestão e a gente consegue, eles liberam acesso para a franqueadora em si, nós conseguimos analisar toda a gestão, todos os dados dos outros franqueados. Não que a gente consiga alterar alguma coisa, mas só o modo de visualização mesmo, porém, a gente consegue auxiliar eles muito na gestão, porque a gente pode, tipo assim, dar toques, ver como está o futuramento, ver como está o contos a receber, orientar o cardápio, se está sendo lançado de forma correta, o centro de custo e tudo que é para uma gestão da loja.